Ritmado, ritmado Eita caralho E aí meu mano Patrick Moraes Mete chuva, filho da puta Muito ritmado Me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota O DJ, ele é foda Me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota Muito ritmado S10, 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 S10 Bota pra foder S10, 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 S10 Fica lembrando, tô rebolando Ficou 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 lembrando, tô rebolando A Instra do Momento Muito Ritmato Me bota, me bota, me bota Me bota, me bota O Ninguém, ele é foda Me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota Muito Ritmato Bota pra foder Eu te desce, eu te desce, eu te desce, eu te desce Me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota Entre todo mundo, me bota O Ninguém, ele é foda Eu tô ficando me bota O Ninguém, ele é foda E aí, meu mano, Patrick Moraes Mete show, filho da puta Hihihi Eu vou te comparando, eu vou te deixar louco Eu quero que te falar Senta, raja Com calma, com calma Tica desliza, não pá, não pá Senta, arracha, não cala, não cala Tica desliza, não pá, não pá Senta, arracha, não cala, não cala Tica desliza, não pá, não pá Era lelô, disse minha baixa, eu vou tomar medalha E tretou com uma amiga, eu sempre falo dela Pra ficar comigo no festa Tô na intenção de jogar seu jogo e deixar você ganhar Ah, você foi volando, me deixa louco Eu tenho o que te falar Senta, arracha, não cala, não cala Tica desliza, não pá, não pá E aí, meu mano, Patrício Morais Let's show, filho da boca Brota no gustão, brota no galipão Vale no galipão, na farda ele é gostosa Brota no galipão, brota no galipão Amigo, o Patrick Moraes é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no país Brota no galipão, brota no galipão Brota no galipão, brota no galipão Busquei um paella, ela ficou em marcha lenta Na pique ela sobe, na pique ela senta Na pique ela sobe, na pique ela senta Na pique ela senta Brota no galipão, busquei um paella, ela ficou em marcha lenta Na pique ela sobe, na pique ela senta Na pique ela senta, na pique ela senta Na pique ela sobe, na pique ela senta Matou de dez, ela se assanha Vem cuscri a do Agustão que tu vai ganhar o lança Mato de dez, ela se é cinco Cuscri a do Agustão que tu vai ganhar o lança Mato de dez, ela se é cinco Cuscri a do Agustão que tu vai ganhar o lança Brata no Agustão, brata no Calipau Brata no Calipau Brata no Calipau, busquei um paella, ela ficou em marcha lenta Na pique ela sobe, na pique ela senta Na pique ela sobe, na pique ela senta Mato de dez, ela se é cinco Cuscri a do Agustão que tu vai ganhar o lança E aí Deixa, deixa senta no troço torto janta senta no troço dor Esse é o Cadre de Morais A gente teve um momento E aí meu mano Patrick Morais METE CHU 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 TECke TECK AQUI IMPAIO SINTA Esse aqui é a parte de modais O mais que eu tô no momento Bota no cu pro piru ça na f... Esse é o DJ FB da BR, dancinou suas braços Bora piroga, sobriorga da fu... Senta, 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 senta no meu palco Senta no meu, senta no, senta no meu, senta no meu palco E meu mano patricurante, mete chupos e meu mano patricurante E meu mano patricurante, mete chupos e meu mano patricurante Do tamanho da minha pica, peijão avinha louca, eu botei no cu E saiu na boca, boto no cu E saiu na boca, boto no cu E saiu na bó E saiu na bó E saiu na bó